Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um acidente gravíssimo na rodovia Imigrantes que liga a capital paulista ao litoral. A Maria Carolina Paz vai conversar com a gente agora. Maria, bom dia. Como foi esse acidente? Bom dia pra vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Sete pessoas estavam dentro desse carro, sendo quatro adultos e três crianças. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra a mureta e capotou na região de Diadema, na Grande São Paulo. Segundo o corpo de bombeiros, um homem de 28 anos morreu. As outras seis pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para um hospital na Grande São Paulo. E um detalhe, a polícia encontrou latas de cerveja dentro do veículo. Não há mais interdição na pista, já foi liberada. Camila Salsi.